Salve galera, aqui DJ Saddam. Sexta-feira eu vou estar na festa Cherry Rock lá no Coordenadas Bar, junto com meu parceiro DJ Chow's. E vou estar fazendo um set de rock especial que eu já fiz em outras oportunidades. Pra quem não sabe, todo mundo me conhece como DJ de Hip Hop, mas eu sempre gostei muito de rock, sempre fui a show de rock, fui punk na minha adolescência. E vou estar fazendo um som pra rapaziada junto com o DJ Chow's sexta-feira na Cherry Rock lá no Coordenadas Bar. Espero vocês!